Começando mais um vídeo Estou voltando de bicicleta agora para casa Porque eu deixei o carro trocando óleo e são duas da tarde Aí não vai dar tempo de me pegar agora Vou precisar retirar amanhã Então estou voltando de bicicleta para não precisar voltar a pé E amanhã eu vou lá e pego o carro que eu vou viajar Essa rua aqui da Vila Angélica, Jardins de Datuí Elas estão virando como é a rua principal Como é a rua principal aqui, então está virando uma rua comercial Nem só de lojas, uma academia, esse tipo de coisa Jardins de Datuí, que é um bairro que tem bastante casa boa aqui É um bairro bom para se morar também É um lugar prano Não tem subidas Ali vai para o aeroporto O aeroporto fica lá embaixo Ali está saindo mais uma construção Então é isso Aqui na frente mais loja de comércio também E ali na frente uma cerâmica Ali o que parece, não sei se vai ser fábrica ali naquele lado Ali o pessoal trabalhando ali Talvez seja fábrica, alguma coisa Chegando próximo do Jardim Gonzaga Esse lugar onde eu estou passando aqui é ótimo para fazer caminhada Caminhada, quem gosta de fazer caminhada Corrida A tarde é ir lá pelas 5 horas, 6 horas da tarde Que o tempo está bem fresquinho Chegando agora no Jardim Gonzaga O atletorzão aí Esse é o vídeo feito, gravado na bike hoje E aí Vamos lá. Parita do Jardim Gonzaga. Parita do Jardim Gonzaga. Parita do Jardim Gonzaga. Então o vídeo é esse. Vou encerrando por aqui. Até o próximo. Fui.